Eu sei que vocês vão dizer que é tudo mentira, que não vou dizer, mas que depois de dar o que ele fez, Eu jamais deveria aceitar outra vez, bem sei que assim procedendo, me exponho ao desprezo de todos vocês, lamento, Mas fico em saber que ele voltou e comigo ficou, ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade, Que não me deixou, que não me deu sossego, num momento sequer, desde o dia em que ele me abandonou, Ficou pra impedir aquela loucura, que exerce de mim um lugar qualquer, Ficou pra sempre se terminar. Ficou pra sempre. 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 Ficou pra sempre.